E agora vamos com o Leonardo Gonçalves, que vai falar de um homem que foi preso por maltratar cães na região oeste do estado. O povo não aprende que isso dá cadeia, né, Léo? Parece que não aprende não, viu, Marcelo? Isso dá cadeia, maus tratos animais, é crime, gente. Esse caso aconteceu em Iporá, na região oeste do estado. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima, então, de que cachorros estavam em situação degradante, em situação de abandono. Os policiais chegaram na casa e encontraram três cães bem desnutridos, eles estavam magros, com as costelas à mostra, com fome, com sede. Diante disso, então, os policiais providenciaram a alimentação para amenizar, né, esse sofrimento, essa fome que esses animais estavam. Eles providenciaram tanto a alimentação quanto água. O dono dos cachorros, ele foi localizado, identificado e levado para a delegacia, indiciado por maus tratos. Os animais foram encaminhados para uma ONG. E sabe aonde esse homem está agora, Marcelo? Na cadeia lá de Iporá. É, maus tratos da cadeia, né, a gente já cansou de falar aqui. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo.